Pessoal, eu vou trazer esse momento aqui pra vocês do Gilção com a Flora, que parece que eles estão... Chega um determinado momento que estão falando da Babi, mal da Babi. Mas eu não tenho certeza, mas eu tiro que seja a Babi, porque quando tava todo mundo ali na varanda conversando, a Babi meio que falou ali, decuchichou com o Zelove pra chamar ele pra conversar, enquanto tava todo mundo conversando ainda ali no meio, né? E o Gilção fala mais ou menos sobre isso. Então bora ver aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal, é muito importante a sua participação, ajuda demais a gente. Então ajuda aí com o joinha. Bora lá! Ih, eu falei isso pra ela, eu não sei se ele puxou isso aí não. Acho que é mais fácil ele puxar eu. Mas o personagem dela não tá errado pro jogo dela. Sim, lógico. Então eu fico fugir. Se ela sente isso. Mas entre ela e vocês, não só pela maioria, que são dois contra um, e pela afinidade também, cara. Nem dela eu gosto muito. Porque a Fulara fala da Babi agora no final, e esse lance do Gilção falar assim, ah, tá vendo, até agora é fazer isso que eles fizeram. Tipo, na visão do Gilção, o certo era sair pra lá e conversar. Não ficar cochichando no meio da roda, né? E a Babi fez isso com o Zé Love, mas basicamente ela fez aquilo, basicamente dizendo assim, vamos conversar daqui a pouco, mas eu não sei se é exatamente isso, eu não sei se é sobre isso, tá? Não consegui ver, tentei, olhei, voltei, vídeo, vi ali a galera falando que não encontrei, a galera ainda comentando sobre esse momento, e eu não consegui ver no vídeo outro momento, e enfim, vi na sequência. E tudo que me leva a crer que eles estão falando aí, nessa segunda parte aí, da Babi, tá? Então, a Babi, que lá no Zé Love, tava conversando com ele, falando que gosta da Flora, e não sei o quê, e parece que a Flora falando aí que nem gosta tanto assim dela, né?